Olá jovem, eu sou o Gabriel Ferreira e esse é o Carreiras Sem Fronteiras. Tudo pronto pra aventura de hoje? Desde que uma amiga minha precisou ir pra cidade do México a trabalho e voltou contando mil maravilhas do lugar, eu fiquei curioso em conhecer essa cidade. Cheguei a dar uma pesquisada no YouTube em vídeos turísticos e acabei descobrindo um documentário muito legal sobre a variedade e a cultura de tacos que existem na cidade do México. Falo com um pouco de mais detalhes sobre isso durante o episódio. De qualquer forma, vocês podem imaginar que com essa minha curiosidade eu aproveitei a oportunidade pra tirar muitas dúvidas sobre a cidade com o nosso convidado de hoje. Vamos lá então conversar com ele e ver o que de legal ele tem pra contar dessa cidade. E pra conversar com o Bruno, estamos aqui como sempre com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Como você tá hoje, Fabrício? Muito bem, Gabs. Muito animado de voltar pro México, que é um lugar que eu adoro. Vocês já sabem que eu gosto muito do México. E a gente vai falar aqui com o Bruno, que é um grande amigo meu. Como é que você tá, Bruno? Fala, Fabrício. Fala, Gabs. Tudo certo com vocês? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá pra esse papo direto. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreiras Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo pra aprender idiomas como francês, italiano, russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreiras Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, pra você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralíngua.com.br, barra promoção, barra carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Bruno, então como sempre aqui, pra quem não te conhece, conta um pouquinho sobre você, né? Então de onde que você é no Brasil, o que que você fez da vida, o que que você estudou e como é que você foi parar aí no México, cara? Bom, eu sou de Santo André, no ABC Paulista aí. Eu falo que eu sou de São Paulo, que é mais fácil para as pessoas saberem. Eu estudei sistemas de informação, sempre trabalhei aí com tecnologia, aprendi a programar com 13 anos, Visual Basic, e desde então eu tenho trabalhado com isso daí. Trabalhei muito tempo no PagSeguro, trabalhei praticamente 8 anos lá, então todo o meu background aí foi de fintech, empresas de tecnologia, de pagamento. Depois que eu saí do PagSeguro, eu passei um tempo numa empresa chamada Estelo, que era uma fintech também de terminal de cartão de crédito também, de máquina de cartão. E nesse meio tempo que eu fiquei na Estelo, eu fiquei alguns meses lá, o antigo CTO do PagSeguro, ele já tinha recebido essa proposta para vir trabalhar no México, numa startup também de meios de pagamento, né? Então seguindo aí todo esse background de fintechs e tal. E ele me convidou para fazer parte do time do México aqui, de me mudar para cá, para trabalhar aqui na empresa mesmo, né? Para desenvolver o que a gente já tinha feito no PagSeguro, um pouco da Estelo também. A princípio não foi tão simples, né? Aceitar vir para o México. O México não é aquele lugar que todo mundo acorda e fala, nossa, meu sonho é morar no México. A gente pensando, pelo menos a gente brasileiro, talvez pense em Cancún, né? Em janeiro de 2019, eu vim conhecer aqui a cidade do México, eu, minha então namorada, né? Que hoje é minha esposa. E também fazer as entrevistas para a empresa, né? Aí vi que a cidade é muito parecida com São Paulo, né? Então, para quem é de São Paulo, eu acho que não tem tanto problema, assim, mudar de São Paulo para a cidade do México. A empresa também, acabei gostando bastante do que eu vi, do propósito da empresa. E dois meses depois, talvez menos de dois meses depois, eu já estava no aeroporto com as malas para embarcar para o México. E como é que foi quando você chegou na cidade do México, cara, para encontrar lugar para morar, né? Aluguel e tudo mais. Teve alguma ajuda da empresa? Como é que foi esse processo inicial? Algo que eu esqueci de comentar também, né? Quando eu vim para o México, veio eu e minha esposa, né? Só que também veio um outro casal de brasileiros trabalhar na mesma empresa também. E eram amigos meus já também, a gente já havia trabalhado junto. E quando a gente chegou, chegou todo mundo junto, a gente pegou um Airbnb, fez uma república aí. E fomos procurar casa e, cara, a gente não falava nada em espanhol. O pessoal que veio comigo achava que eu falava espanhol, porque eu assisti já várias séries mexicanas em espanhol, ou o que quer que seja, e sabia umas palavras, né? Aí a galera fala, não, você fala espanhol, você é fluente. Você que tem que falar com as pessoas aí, né? O cara assiste Casa de Papel e acha que já é fluente, né? Tipo isso. Eu assistia Narcs e antes de vir para o México, eu falei, não, deixa eu assistir Narcs tudo de novo, que eu vou aprender a falar espanhol aí, né? Puta, era ligar a imobiliária. E, cara, era horrível, porque a gente não falava nada. Vem que esse portunhol aqui, que acha que sai alguma coisa, não sai nada, né? E por telefone ainda, foi fora. Mas aí depois a gente pegou as manhas de, ah, vamos acionar no WhatsApp, mete um Google Translator, com quem dá para falar inglês, a gente fala inglês. A corretora do meu apartamento, ela acabou que ela falava inglês, então foi mais fácil. Só de falar inglês já deve ser mais caro, né? É, cara, isso é uma coisa interessante aqui do México. Já vou voltar para o apartamento, porque é muito mais fácil você achar pessoas que falam inglês aqui do que no Brasil. Não é em todo lugar, mas é mais fácil. Aí voltando ao apartamento, acabou que eu fiquei nesse Airbnb, acho que umas 5, 6 semanas. Eu tinha encontrado meu apartamento, talvez na primeira, segunda semana aqui de México. Aí tive que fazer contrato, a minha empresa ajudou, né? Porque o meu visto estava saindo ainda, então acabou que o contrato ficou no nome deles. Eu tive que esperar também o dono do meu apartamento sair, porque ele estava indo morar em outro país, estava indo para o Canadá. Aí eu esperei mais no Airbnb um tempo. É simples até, né? Você conversar com os corretores e assinar o contrato. Então, eles passam lá para um birô para ver se você não tem nome sujo, essas coisas. E depois é só assinar. No Brasil, eu já tinha alugado apartamentos também. Foi bastante simples, mas eu acho que foi mais por um tema ali de confiança do que seguir os processos mesmo, certo? Nossa, eles conseguem fazer uma análise internacional, assim? Ou é algo geralzão do México mesmo? Não, foi algo geral do México, né? Aí, no meu caso, saiu que eu tinha zero créditos, mas também saiu que eu tinha zero problemas, né? Então, aí eu conversei bastante com o proprietário também, acho que ele acabou pegando uma confiança aqui em mim e na minha esposa e estou, desde então, nesse apartamento aí já faz dois anos já e estou bem feliz aqui. E, bom, você disse que é muito parecida, né? A cidade do México com a cidade de São Paulo. Em que pontos você acha parecido? E também, se puder adicionar, em que pontos você acha diferente? Cara, é bem parecido porque é uma cidade gigantesca, caótica. Então, não esperem desembarcar aqui na cidade do México, achar uma coisa mega organizada, mega limpa. Então, a gente que é de São Paulo, pelo menos eu, né? Era acostumado a pegar trem, metrô, ônibus, essas coisas. E é cheio, às vezes dá problema também. E isso acaba acontecendo aqui também, né? Então, acho que quem sai de uma cidade aí pequena, bem organizada, ou até uma cidade grande, sei lá, né? O dono de um apartamento aqui, que eu vou morar no Canadá. Quando ele voltar, eu acho que ele vai estranhar um pouco, né? Então, essa adaptação, que eu acho que seria bem difícil, pra mim foi bem tranquila, assim. O que é bem diferente, o trânsito, como eu te falei, né? Ele é caótico, mas aqui ele é agressivo, né? Eu não tenho carro, né? Já aluguei aqui algumas vezes. Aqui eu falo que é direção ofensiva. Se você quiser virar pra direita, você pode fazer qualquer coisa. Menos dar seta pra direita. Senão você não vai conseguir virar, sabe? Tem algumas diferenças, assim. A parte do idioma, né, atrapalhou bastante. Mas os mexicanos aí foram bastante solícitos também. Se você vai em qualquer lugar, o pessoal se esforçava pra entender e tudo. Isso foi uma das coisas que é diferente, mas eu vejo até como um ponto positivo aí, que o pessoal se interessa por quem é de fora. E a questão das amizades, cara? Foi fácil fazer amizade com mexicanos? Você chegou a fazer amizade com pessoas de outros lugares também? Não sei se no seu ambiente de trabalho aí, você trabalha com pessoas de lugares diferentes? Não foi tão fácil fazer amizade com mexicanos no começo, porque o meu principal contato com pessoas locais era no trabalho. E no trabalho acabou que eu precisei chegar fazendo algumas mudanças e tal, né? Então demorou um tempo aí até eu ser bem recebido, digamos assim. Ah, você era o novo gerente pau no cu que o pessoal falava Ah, odeio aquele cara brasileiro maldito! É, basicamente isso. Então custou um tempo aí pra ser aceito, pra me adaptar também, né? Eu tenho hoje amigos mexicanos, conheci no trabalho também. A gente se encontra de tempos em tempos aí, né? Ele me convidou pra ser padrinho de casamento dele, que é da hora, né? Um pouco diferente do casamento mexicano aqui também. Parece no ano que vem, é tipo três dias, assim. Então eu tô ansioso pra isso. E aqui na minha empresa, aqui no México em geral, diferente do Brasil, a gente tem muito contato com pessoas de outras nacionalidades, né? Talvez a principal barreira é que é o idioma não existe, né? Então na minha empresa eu trabalhei com colombianos, pessoas da Nicarágua, da Guatemala, da Venezuela. Então era um time, assim, bem diferente, bastante diverso. Até a pessoa, talvez a primeira pessoa que me recebeu, assim, as primeiras pessoas que me receberam eram colombianos e uma pessoa da Guatemala. Acabou que os laços, primeiro foram com eles e depois com os mexicanos mesmo. E é interessante ver a diferença de sotaque também, né? Porque até então eu não percebia, né? Aí dá pra ver bem, assim, também. O espanhol colombiano é bem mais entendível pra gente, que parece que tem menos acento, assim. Sim, isso é uma coisa bem famosa, assim, bem conhecida do espanhol colombiano e tudo mais. Mas, bom, você falou que você foi com a sua namorada, com a sua esposa na época. Queria saber como é que foi esse começo, e não só o começo, mas esse tempo aí pra ela, né? Porque ela foi meio que te seguindo com o seu emprego e tudo mais. Como é que foi essa adaptação dela ao México? Cara, pra ela foi mais difícil, eu diria que foi a pessoa que mais... Foi mais difícil, eu acho, que ela se adaptar foi ela. Porque eu cheguei, depois de uma semana, pra mim era tudo novidade, eu já tava trabalhando, né? Eu precisava entender as coisas lá. Eu tava sempre ocupado, assim, né? E ela, quando a gente chegou, infelizmente, ela não chegou com trabalho, também não falava a língua, né? E ela foi fazer aula de espanhol, como se fosse um intercâmbio, né? Numa escola, todos os dias, de manhã e tudo. Só que ela, no Brasil, sempre foi muito ativa, né? Trabalhava, depois tinha a casa, a família e tudo mais. E chegou aqui no México, a vida foi muito mais pacata, né? Digamos assim. Então, foi bastante difícil pra ela no começo. A gente já devia até cogitado já voltar pro Brasil, se fosse pra ficar sofrendo muito aqui, assim, né? Também falava, putz, não precisamos disso, né? Mas aí acabou que ela foi forte, aí superou, conseguiu um trabalho também, já tem mais de um ano. Então, isso foi bem legal, assim, foi ótimo. E uma das coisas que a gente reparou, né? Também falando do idioma, que como ninguém falava espanhol, ela tinha mais conteúdo que a gente, né? Mais gramática, até, pelo tempo que ela fez aula, pelo lugar que ela fez aula. Só que a gente tinha mais fluência, né? A gente conseguia se comunicar melhor. Aí, agora que ela tá trabalhando, já tem bastante tempo, eu acho que, de todos nós aí, ela é a que melhor fala. E ela trabalha com o que, cara? O que ela faz aí? Ela é coordenadora de vendas. Ela conseguiu uma vaga na startup que eu trabalhava também. Então, essa startup que eu trabalhava chama Clip. Ela faz máquinas pra aceitar pagamento com cartão de crédito. Coordena, né? Atua junto com um time de vendas aí pra vender mais máquinas pra revendedores, né? Então, ela não vende pro cliente final, ela vende pra pessoas que revendem depois pro cliente final. É um modelo de comissionista, que chama aqui de comissão. Como se fosse venda direta. Eu achei curioso o que você falou, né? Dos mexicanos, de como eles foram, bom, simpáticos. A gente, geralmente, tem essa imagem, que o povo mexicano é muito parecido com o brasileiro e tudo mais. Você achou isso mesmo, assim, no geral? Depois, claro, não contando do trabalho, mas que eles são bem parecidos com os brasileiros ou você acha diferente? Eu acho que eles são bem parecidos, sim. É um povo bem festeiro aí também, né? Então, tem um pouco daquele negócio aí do brasileiro de acabou de te conhecer, já quer marcar um churrasco, alguma coisa, né? Já quer se encontrar, vamos no final de semana, vamos pra não sei aonde, vamos beber, vamos fazer não sei o quê. Então, eu acho que isso é bastante parecido, né? Acho que no meu segundo ou terceiro mês aqui, eu fui convidado pra uma festa de aniversário e a gente foi e é bem diferente, né? Então, não foi um aniversário com bolo e tudo mais, né? Era mais uma festa com um monte de gente ficar bebendo mesmo, né? Foi da hora, porque eu não conhecia particularmente ninguém, aí chegou lá no final da festa lá, eu já tava abraçando as pessoas, falando que eram meus amigos, combinando churrasco, não sei o quê, né? Foi bem divertido, assim, e diferente, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente vai fazer uma festa assim no Brasil, a gente combina de cada um levar a sua bebida, mas chega lá no evento, na festa, sei lá, bota tudo na mesma geladeira lá e tudo é de todo mundo, né? Foi engraçado, porque a gente chegou, comprou cerveja, não sei, algumas bebidas lá, não lembro o que foi, só que não tem uma geladeira, fica meio que assim, é só bebida, é só bebida, fica no seu pé durante a festa inteira, sabe? Na hora que eu vi isso, eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui, né? Mas, beleza, então eu vou tomar cerveja quente, né, no final da festa e tal, mas aí depois vai misturando, você vai conhecendo as pessoas, as pessoas falam, ah, tem essa bebida aqui, tem essa tequila, esse mescal, vem aqui beber comigo, não sei o quê. O começo é um pouquinho diferente, mas eles são bastante parecidos mesmo, assim. Excelente ponto que você trouxe aí sobre a tequila, eu queria saber como é que é isso, tipo, nas festas eles tomam o tequila o tempo inteiro, é doideira ou é mais a cervejinha igual no Brasil? Cara, eu acho que é um pouco mais de doideira, porque às vezes você já tá no final da festa, assim, você já bebeu muito, você já não tá conseguindo mais beber, você tá meio mal, né? O pessoal fala assim, ah, bebe um mescal, que melhora, sabe? O mescal, ele é um destilado do agave também, só que ele não é feito na região de tequila, né? Não sei explicar muito bem, imagina que cachaça, só poderia achar uma cachaça, se fosse em Minas e no resto do Brasil, ia ser pinga, sabe? Uma coisa assim. Então, o pessoal fala, não, bebe esse mescal aqui, que você vai melhorar e tal. Então, até por isso, eu acho que eles são mais parecidos com os brasileiros, assim, porque o pessoal aqui bebe forte mesmo, sabe? Você vai nos eventos, você vai nas festas, assim, de ir em happy hour depois do trabalho, o pessoal, tipo, toma duas garrafas de uísque, sabe? E o gente, hoje é quase um tempo, tem que trabalhar normal, sabe? Então, eu acho que é mais forte o negócio. E pra acompanhar, né? O mescal, a tequila, aqui o pessoal pede muito nos bar, é chapolins, que eu acho que é tipo grilo frito. O chapolim colorado? Isso, isso. É meio foda com isso aí, né? Não me dá vontade de comer isso, não. Mas é algo... Você não provou? Ah, cara, tô de boa, viu? Eu moro aqui, eu não preciso. Isso é pros turistas. É um grilo mesmo? É frito. E, assim, é super comum você encontrar isso, seja num bar, assim, pra você comer, ou você vai andar no centro da cidade ou num lugar turístico, tem um cara lá com o saco de bala e o de chapolins, sabe? Então, é algo meio comum aqui, sim. Bom, já que você falou do chapolins, vamos aproveitar e emendar com a comida, cara. Como é que é? Comida, alimentação no dia a dia aí? Se se adaptou bem? Cara, eu não sei se vocês já vieram pro México, aqui pra cidade do México em especial, né? Eu tomei um susto com a comida aqui, porque, pra mim, a comida mexicana é o que a gente come aí no Brasil, né? Onde o taco é crocante, é duro, né? É frito, tem burritos, né? Cara, aqui não tem nada disso. Ah, o Tex-Mex, né? É, aí eu descobri que a comida que a gente come aí no Brasil é Tex-Mex, né? Aqui é só Mex, não é Tex. Então, assim, sim, é taco, né? Que a gente come aqui, que se come, mas ele é diferente, ele é uma... A tortilha, ela não é crocante, ela não é frita, ela é uma massa feita de milho, parecida com uma panqueca, né? A textura, assim, a consistência. E se come muito aqui, talvez, acho que a comida mais famosa se chama taca ao pastor. Não sei se vocês sabem o que é, mas é tipo aquele churrasco grego que tem no Brasil aí, que é uma carne num cone, rodando lá no fogo, disposto na rua, de preferência. E... isso aqui, ao invés do pão, é a tortilha, né? Então, não existe burrito, né? Que é uma coisa que eu gostava muito bem no Brasil. Então, foi uma surpresa aí, a comida, mas, hoje em dia, assim, eu como, mas não é minha comida favorita. Eu acho que é um pouco seco também, uma curiosidade, assim, pelo menos pra mim, né? A gente no Brasil tá acostumado de manhã como uma coisa mais leve, aí no almoço como uma coisa, uma comida mesmo, aí na janta, aí tem dos dois casos, né? Mas aqui meio que comida é comida, sabe? De manhã você come taco, de noite você come taco, na hora do almoço é taco, né? Então, é como se fosse o arroz com feijão, mas também é o pão, sabe? Eu como, mas não é algo que eu como todo dia, não. Agora que eu tô trabalhando de home office aí por causa da pandemia, né? Acho que esse ano acabou que eu comi uma vez só o doce. Pior que eu tenho uma amiga mexicana e ela tava contando exatamente sobre isso, especialmente sobre o café da manhã, que, como você falou, eles comem taco com não sei o quê, tipo, vários pedacinhos, saquinhos, assim, com coisas no café da manhã também, né? Um café da manhã bem salgado. É, o café da manhã aqui ele é bem pesado, né? Uma amiga mexicana, ela me convidou pra ir uma vez, só que aí chegou a pandemia e não rolou, que era um café da manhã mega famoso aqui da cidade do México, de domingo, que era tipo uma sopa de bode, né? Aí eu falei pra porra, né? Mas assim, tem uma coisa também em relação à alimentação aqui. Os horários de café da manhã, de almoço, é tudo deslocado, assim, é bem mais tarde que no Brasil. Então assim, o café da manhã acaba sendo umas 10 e meia, 11 horas, né? Aí eu falei, ah, 10 e meia, 11 horas, dá pra comer uma sopa de bode, sabe? Eu já vou ter acordado bem cedo, não tem problema. O almoço aqui, o pessoal costuma sair pra almoçar 2 e meia, 3 horas, você chega num restaurante assim, meio dia e 40, pra pedir o cardápio, eles te dão o cardápio do café da manhã. Isso é uma coisa que também, não foi difícil adaptar, mas foi um susto talvez, né? O pessoal saindo pra almoçar 3 horas, 3 e meia, e no Brasil eu costumava comer meio dia, meio dia e meia, uma hora no máximo, né? Agora quando eu como uma hora, eu acho até cedo, assim, um pouco diferente isso. Fico lembrando dos tempos de PagSeguro, que o pessoal, dava meio dia, o pessoal já levantava pra sair pra ir pro restaurante, né? É, na Faria Lima, se você sai pra almoçar meio dia e 15, já acabou o lugar, né? E aqui o equivalente a isso, talvez é 2 e 40, 10 pras 3, assim, tá tudo bem cheio mesmo. Eu acabo indo 1, 1 e pouco, pra pegar mais cedo, pra pegar mais vazio, e porque também já tô com fome também. Aí isso, não mudei tanto ainda, meu horário. Mas aí como é que funcionaria com os horários de trabalho, né? Eu digo pré-pandemia, quando você ia pra empresa e tudo mais. Cara, o horário aqui na minha empresa, ele era flexível, mas era super comum, assim, o pessoal fazer um horário tech comercial, assim, das 9h às 5h, das 9h às 6h. Então, dava 6h, 6h e pouco no trabalho, já não tinha mais ninguém, né? E 9h30 da manhã já tava bem cheio. O pessoal, o que que eles fazem, né? Aqui é muito comum também o deslocamento ser longo, assim, uma pessoa que demora 2h para chegar no trabalho, é normal, sabe? Ninguém fala, nossa, 2h, né? Fala, beleza, 2h, né? Aí o pessoal come alguma coisa, então, nesse caso, sei lá, 6h da manhã, 6h e pouco. Aí chega no trabalho, trabalha um pouco, aí tira a marmitinha, ou vai em algum café, comprar alguma coisa. Então, já faz uma refeição ali, que eles chamam de almoço, inclusive, né? Então, um termo espanhol, mexicano. Se você fala de almoço, é uma refeição entre o café da manhã e a comida, que seria o nosso almoço. E depois, mais tarde, às 3h e pouco, 2h30, 3h, o pessoal sai para almoçar. Isso, para mim, é estranho, porque eu já saí para almoçar nesse horário, algumas vezes, e você volta, trabalha, tipo, uma hora e pouco, e já vai embora, sabe? Não tem para quebrar o dia no meio, igual, pelo menos, a gente brasileiro, a gente usa o almoço para quebrar o dia no meio, né? Pelo menos, eu usava, né? Isso era um pouco estranho. Eles quebram duas vezes, então? Eles quebram em três partes, teoricamente? É que essa primeira refeição aí, que se faz no escritório, é como se fosse um café. Sabe? Arruma ali, pegar um café, sabe? Aí o pessoal acaba comendo algo rapidinho, ou come na mesa mesmo, né? Não é aquela parada que você vai socializar, parar 40 minutos para conversar, e escolher o que vai comer, onde vai comer. Então, é um pouquinho diferente. Americanica firma Transceptor Technology preestupiu ao производo de computadores personalmente Sputnik. Bom, e agora vamos para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. O que você tem para a gente aí hoje, Fabrício? Bom, Gabs, a gente vai voltar aqui para o México, né? Da outra vez a gente já falou sobre alguns filmes muito legais mexicanos, e hoje eu vou continuar falando sobre filmes, porque a cinematografia mexicana é realmente muito famosa no mundo, muito boa, com diretores fantásticos, super famosos, como o Alfonso Cuarón, que é o diretor desse filme, Tu Mamá Também, né? A Sua Mãe Também, um filme muito, muito famoso aí, do comecinho dos anos 2000, acho que é de 2000, 2001, mais ou menos, que tem duas super estrelas mexicanas, hoje em dia, né? Desses últimos 20 anos aí, que é o Gael Garcia Bernal e o Diego Luna também, que já tiveram várias séries, vários filmes famosos de Hollywood, inclusive, por aí. E a história, é uma história bem típica, assim, mexicana, que poderia ser um filme brasileiro também. Tem uma vibe, um pouco até parecida, com a vibe de alguns filmes brasileiros, que tem esses dois amigos, que só curtiam pegar mulher, sair, fumar maconha, e tudo mais, e aí eles conhecem uma mulher mais velha, e aí eles vão meio que desenvolvendo uma amizade, junto com uma inimizade, com o marido dela, que é o primo de um deles, enfim, é uma história de vida, basicamente, mas vai mostrando todas essas aventuras e desventuras desses três aí, é um drama, tá? Mas tem muita coisa de humor também, de coisas engraçadas, é um filme maço, um filme muito, muito legal, que eu recomendo bastante aí, para a galera que quiser ver, e Tu Mamá também. Mas perguntar agora para o Bruno, as dicas dele, da cidade do México, o que você gosta de fazer aí, o que tem de bacana de fazer aí na cidade do México? Cara, só vou falar de um filme, que por coincidência é do Gael Garcia Bernal, mas ele é diretor, chama Tico Arotes, esse filme é sobre dois adolescentes, que moram aqui na periferia da cidade do México, ele é um filme meio B, assim, meio alternativo, mas é um filme bem legal, e se conseguir assistir em espanhol também, vai dar para notar bastante as gírias, a maneira com que se fala aqui na cidade do México, que falam que é tilango, assim como é o paulista Mano, aí é os tilangos aqui na cidade do México. E sobre o que fazer, tem um lugar que eu gosto muito aqui, que ele não é tão conhecido, que ele chama Sotimilco, que é como se fosse uma Veneza mexicana, então tem um canal aqui que passa pela cidade, um pedaço pequenininho, não é como Veneza, que é uma cidade inteira, e você vai lá, aluga os barquinhos, vai passear lá no barco, e tem vários barcos, tem o barco restaurante, tem o barco da cerveja, tem o barco dos mariachis, aí você compra a cerveja, paga para o mariachis tocar uma música lá para vocês, esse acho que é um dos lugares mais legais, que eu gosto mais da cidade do México, acabou que a gente já foi lá algumas vezes, e infelizmente pela pandemia a gente acabou não indo. Então toda vez que veio aqui um turista, alguém visitar, sempre levava para lá, Sotimilco, muito bom, vale muito a pena. E aqui pertinho também tem as pirâmides de Teotihuacan, então super legal também, é muito famoso quem vem aí do Brasil, Tichen Itza, que é uma única pirâmide, aqui pertinho, então são duas pirâmides, a pirâmide do sol e da lua, é um campo bastante aberto, então dá para você ter uma bastante noção de como era a vida dos indígenas na época. São dois passeios que eu gosto bastante e recomendo. Qual a distância da cidade do México? Para Sotimilco, 30 minutos, na cidade do México mesmo, e as pirâmides de Teotihuacan é uma hora, uma hora e dez de carro, então está perto, está bem perto. Eu tenho uma recomendação também, o Bruno falou de Itaco, e eu lembrei que tem um documentário na Netflix que em português acho que chama Na Rota do Taco, que é um documentário sobre o taco mexicano, sobre as várias variedades de taco do México e assim, não assista se você estiver com fome, porque é foda, mas é muito, muito legal mesmo. É, e esse daí eu te diria que é bem real, eu assisti também, acho que saiu uma segunda temporada agora, então é bem o que se encontra cá, a cultura sobre a comida que tem na cidade do México, que tem no México também, inclusive uma das taquerias que aparece lá no documentário, que é tipo uma taqueria expressa, digamos assim, é aqui perto da minha casa. É muito legal mesmo. E Bruno, como que é o estilo de vida dos mexicanos aí, fora o almoço diferente, almoço à tarde e tudo mais, o que a galera costuma fazer para sair, para se divertir aí? Cara, o pessoal aqui costuma ir bastante em barzinho, ficar bebendo mesmo, ir para um ancho, que é uma balada, e ficar até praticamente de manhã assim na balada, pelo menos das pessoas que eu conheci assim, esse acaba sendo o passeio mais comum aí, o pessoal mais costuma fazer. E também viajar, o pessoal vai muito aqui para Acapulco, que é a praia mais próxima que tem também. Você já foi para Acapulco? Eu fui. E aí, reconheceu as coisas do Chaves? Cara, não reconheci, porque mudaram lá, o hotel reformou, só a única coisa que se manteve foi a porta, a porta geratória. Então, quem quiser ir para Acapulco, dá para fazer o videozinho na porta geratória. Que fantástico. Ah, uma coisa que eu lembrei agora, de o que os mexicanos fazem, e isso é um hambúrguer que eu acho muito da hora, toda vez que você está em um bar aqui, ou que você está bebendo em algum lugar, vocês lembram daquele episódio do Chaves, que fica todo mundo tomando choque? Tem algo parecido aqui, que é super comum as pessoas nos bares ter, ou até mesmo em casa, é uma máquina portátil de choque, que você vai aumentando. Não, estou falando sério, chama Toxis. É uma máquina portátil que tem dois pauzinhos, duas hastes de metal para você segurar, para fechar o circuito, e eles vão aumentando a potência do choque, e a graça é ver quem aguenta mais. Quando você faz uma roda e vai aumentando, quem soltar vai sendo eliminado para ficar só os dois finalistas para ver quem ganha. Isso é muito diferente, e é muito divertido. inclusive para os cardiologistas, né? É, faz isso. É a diversão dele. Então, é muito diferente isso. Quando eu vi, eu fiquei com puta medo, eu não sabia se eu ia. Falei, vou tirar relógio, que vai queimar meu relógio, não sei o quê. Mas é muito divertido, é muito divertido mesmo. Que doideira, que era a primeira vez. Como que chama? Eu vou perguntar isso para os meus amigos mexicanos. Chama Toxis. Se você perguntar mesmo nos Toxis, eles vão saber. E, bom, voltando agora para a parte do trabalho, você já passou por mais de uma empresa aí no México. E eu queria saber como é que foi tanto a parte das entrevistas, principalmente para a segunda empresa, que é o Nubank, que é onde você está atualmente, e também quais são as tecnologias que você usa mais no dia a dia. Você achou bem parecido o mercado e as tecnologias usadas com as tecnologias usadas no Brasil ou são diferentes? Bom, as entrevistas, tanto na Clip quanto no Nubank, não teve nada de mega diferente. Inclusive, o Nubank acaba sendo uma empresa global. Então, as mesmas entrevistas que eu fiz para o México, eu faria para o Brasil ou alguém faria para a Berlim, que é basicamente um phone screen para ver se você tem um cultural fit também com a empresa. Aí, eu fiz uma entrevista técnica de arquitetura, também fiz uma entrevista depois com o meu manager e uma última focada em management também. Isso tudo em inglês ou em espanhol? No Nubank, eu acabei fazendo tudo em inglês e uma em português de Portugal, porque meu chefe era de Portugal, porque havia pessoas que não falavam espanhol nas minhas entrevistas do Nubank. E na Clip foi tudo em inglês também, porque quando eu vim fazer entrevista aqui, como eu falei, eu não falava nada de espanhol. Então, se não fosse pelo inglês aqui, eu não estaria aqui no México, eu acho. Não ia rolar. E sobre as tecnologias, cara, é bem parecido com o que se tem no Brasil. Na Clip, por exemplo, utilizava a Amazon, que é a mesma nuvem para qualquer lugar do mundo, Java, MySQL. Então, é uma stack bem tranquila, eu diria que isso aí que eu falei já é 80% da empresa. E o Nubank, ele tem uma stack mais particular, com o Clojure, Datomic, só que não é pré-requisito que você saiba, porque aqui do Nubank a gente sabe que não é todo mundo que usa isso, na verdade, são poucas pessoas. Então, é importante você ser um programador, você ser um bom desenvolvedor e a linguagem você acaba aprendendo aqui dentro, tem cursos, vai pareando com as pessoas também. Então, é mais importante os conceitos do que a linguagem em si. Como que é o mercado para devs no geral aí na cidade do México, cara? Cara, o mercado, ele está bem aquecido, está rolando uma cena de startup bastante importante aqui e assim como passa em muitos lugares do mundo, tem um déficit de profissionais também. Então, é super comum você receber abordagens no LinkedIn pelo menos uma vez por semana, se você não quer conversar com alguém sobre uma vaga, sobre alguma coisa. E assim como o Nubank também veio para o México, tem muitas startups brasileiras aí que já estão bem grandes aí que estão vindo para o México. Um outro exemplo aí é Acreditas, o Mercado Livre, apesar de não ser brasileiro, tem uma atuação bastante forte aqui também, tem empresas bastante grandes, desde bancos, grandes startups e startups aí começando também com 15, 20 funcionários, que tem bastante empresas que teve rodadas de inversão aqui, então isso foi bem legal, aqueceu bastante. E o mercado mexicano, ele concorre com o mercado americano, além de tudo, então se você é mexicano, com passaporte mexicano, tem tipo um visto, tipo do Mercosul, que você não precisa ir para aquela loteria, aquelas coisas, para você trabalhar com tecnologia nos Estados Unidos. Então a concorrência aqui está bem forte, então está aquecida. Bom, Bruno, agora vamos falar sobre dinheiro, cara, conta para a gente como que é a questão do custo de vida aí na Saúde do México, é caro viver, é caro ir no mercado, e se você puder comparar um pouco, talvez, o custo de vida aqui em São Paulo, no ABC que você morou por um tempo, seria bacana. Cara, eu acho que o custo de vida aqui, ele é mais baixo no geral, acho que a única coisa que eu pago mais caro do que eu paguei no Brasil é o aluguel, só que ao mesmo tempo, quando eu estava procurando apartamento, algumas vezes os corretores me mostravam assim, apartamento de 70 metros quadrados, eles falavam, ah, mas esse apartamento não é bom, é muito pequeno, eu, gente, eu morava de 50 em Barueri, quando eu fui morar em Barueri, estava ok, então, pelo menos essa região que eu moro aqui, são bem grandes os apartamentos, meu apartamento e é bem pertinho da empresa que eu trabalhava, eu ia caminhando tipo 8 minutos a pé, então o aluguel eu acabo pagando um pouco mais caro, só que se você estiver disposto a ficar um pouquinho mais longe do centro, você vai pagar bem barato no aluguel, e mercado, sair para comer, sempre é bem mais barato do que no Brasil aqui, aqui eu acho que uma das diferenças que eu vejo, que é legal estar aqui, é que eu acho que o dinheiro rende mais, então, aqui eu consigo ir no mercado, a gente viaja, viajar também é mais barato aqui, seja para dentro do México ou para fora do México, eu nem tinha visto americano quando eu morava no Brasil, aí aqui eu já fui para os Estados Unidos algumas vezes, que você acha a passagem tipo, convertente, vai por 700 reais, e é um voo de 3 horas, um voo de 3 horas aí no Brasil, você vai para algum lugar do Nordeste e é difícil encontrar por 700 reais também, então, isso eu acho bom aqui, isso eu acho muito bom, então, dá para sair, comer fora, pedir comida, quando dava para sair, agora a gente pede comida, vai no mercado, compra coisas que assim, a gente não tem muita vontade, não passa muita vontade, e ainda sobra um bom dinheiro aqui para guardar, acho que a única coisa, uma coisa do mercado que é um pouco mais caro talvez é a carne, aqui a carne de boi, ela acaba sendo um pouco mais cara que no Brasil, apesar que eu fui para o Brasil no ano passado, estava bem caro também, mas comparando com a época que eu morava, acho que a carne está mais cara. Bom Bruno, e para a gente fechar aqui agora, é hora do perrengue, que é aquela hora que a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que você tenha passado aí nesse tempo todo no México. Cara, tem uma história engraçada, eu estava dando um exemplo lá na empresa, no ano passado, nem lembro muito bem o que eu estava querendo dizer, e eu gosto de fazer analogias, só que dessa vez eu errei feio, aí eu estava tentando falar assim, imagina que é importante pedir no meio de pagamento o nome da mãe da pessoa, eu fui e peguei e falei assim, imagina ter que vamos a sacar o nome de tu mama, só que mãe é mamá, mama é seios, chorando de rir na sala, aquele climão, falei, a gente está nos contos, aí passou, isso foi uma no trabalho, assim que foi foda. Uma outra coisa que aí é mais perrengue mesmo, aqui tem terremoto, e eu já peguei uns 4, 5 terremotos aqui, é horrível, não fica mais fácil, primeira vez que eu peguei foi numa praia chama Porto Escondido, que puta, é uma praia sensacional, muito bonita, só que cara, na primeira noite, acho que a gente estava lá, rolou um terremoto, a gente estava no epicentro, assim, né, não aconteceu nada, foi ok, mas foi a primeira vez, sabe, aí abaixo daquele desespero, eu só queria voltar para o Brasil, assim, falei, vou pegar minha mala, que é minha roupa de praia e vou embora. O que estava na cidade do México fica lá e que se foda. Nunca rolou um terremoto aqui de cair prédio, essas coisas, enquanto eu estou aqui, né, em 2017 teve um bem foda, que é bem complicado isso para os mexicanos, mas é ruim, né cara, porque várias, algumas vezes toca sirene na rua, é aquele momento do desespero, né, sai todo mundo na rua, de pijama, é aquela situação ruim, né, esse é perrengue mesmo. Qual que foi a sensação, eu nunca vivi um terremoto, então eu não sei dizer, mas qual que é a sensação, tipo, você fica com medo realmente na hora, você só acha que que estranho o que está acontecendo. Cara, a primeira vez que eu senti, eu não entendi o que estava acontecendo, porque, tipo assim, eu estava lá na pousada e comecei a ouvir, tipo, coisas baterem, né, aí demorou, sei lá, acho que uns 5, 10 segundos para a gente entender que era um terremoto, eu e minha esposa. Só que aí depois, putz, eu fiquei com muito medo, assim, meio paralisado, né, e já não tinha muita coisa para acontecer, né, porque já tinha sido terremoto e algumas vezes tem tipo a réplica, né, mas a réplica sempre mais fraca, então, é o medo mesmo, porque, ainda mais para a gente, brasileiro aqui, não é algo que a gente se acostuma. Tem vários mexicanos aqui que já estão acostumados, os caras, né, o meu professor de espanhol mesmo, ele falou que teve um outro que a gente pegou aqui à noite e ele falou, caramba, eu nem levantei da cama, eu estava com o moçom, eu continuo dormindo, né, para a gente, a gente fudeu, sai correndo, chama os vizinhos, né, e ele achou, viu que era leve, né, tem essa dificuldade aí e não é algo que eu achava que vinha acontecendo, né, que começava devagar e ia ficando forte, né, não, é tipo, é zero terremoto, terremoto forte e zero de novo, sabe, é uma coisa binária, sabe, faz parte daqui de morar na Cidade do México, né, na empresa a gente é obrigado a fazer treinamento de terremotos e tal e ainda bem que o lugar que eu moro aqui na Cidade do México sente-se menos, né, porque a Cidade do México em algum momento ela foi um lago, aí as pessoas que moram onde era o lago sentem mais, né, onde eu moro sentem menos. Isso foi algo que eu ponderei também e eu moro no primeiro andar, né, isso é algo que a gente sempre falou aqui, minha esposa, a gente nunca vai sair do primeiro andar também, porque só sair correndo é mais fácil. Bom, valeu, Bruno, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, você quer divulgar alguma coisa? Cara, eu não tenho muitas redes sociais assim, não sou muito ativo, vou deixar meus contatos aí de LinkedIn, se alguém quiser alguma tica, quiser conversar, estiver procurando algo aqui também, pode me mandar a mensagem que eu vou responder o teu pedido. Bom, pessoal, por hoje é isso, muitas graças pela sua audiência e se você gosta do Carreiras Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para a nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou espanhol também. E não deixe de conhecer a Luralinga para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi algo que o Bruno destacou muito bem durante o episódio tanto da língua espanhola, da importância para você morar, trabalhar, conviver com as pessoas no México, os problemas que ele teve no começo quando ele ainda não falava e também o inglês, que foi a língua que ele usou para fazer entrevistas tanto para o primeiro emprego quanto para o segundo emprego dele. Então, são duas línguas essenciais para esse mercado. E só lembrando que o ouvinte do Carreiras Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então, vai lá em aluralingua.com.br barra promoção barra carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia tanto nas áreas de programação incluindo aí as tecnologias que o Bruno citou que as empresas dele usam. Java, Clojure, tudo isso a gente tem na Alura, mas também cursos de Marketing, Design, Business, Soft Skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol também para mandar para o exterior. Então, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país. Tchau, tchau! Música Música Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia. Música Música